Aos poucos, a vida vai mostrando pra gente novos caminhos. A gente só sabe se a gente acertou ou não depois que a gente escolhe. Olha o Joel. Desde moleque ele rala. Eu acho que é por isso que ele é estressadão, assim. Mas ele é sangue bom. O Thiago é o contrário. Sempre tranquilão, sempre discreto. Cara, o Thiago pega as gatinhas mais lindas de todas e fala pra galera que não pegou. Palhaçada aí, Thiago. Era pra gente ter saído do Rio, irmão. O cara deve estar se discutindo da mãe. Sei lá. Uma viagem. Fusão pra onde? Destino? Quem sabe. Caralho, usou melhor. Vai devagar, Joel. Usou Melibra. Acabou. Vocês por acaso estão portando algum tipo de droga ou arma? Que isso, meu parceiro. Tu tá achando que tem alguém aqui com cara de bandido, rapá? Quem disse que bandido tem cara? Sai os três do carro agora. Ai, os dois. Já vou avisando. Na estrada tava dando merda? Essa parada aqui parece Mad Max. Não deve ter nem onda. Caio, Thiago, dá pra ver o mar? Uma aventura que irá mudar as vidas de Caio, Joel e Thiago pra sempre. Pô, Vinícius, você não conhece um lugar baratinho pra gente cair essa noite lá na vila, não, cara? Eu tô com você, amor. Eu tô, eu tô... Rapaz, o que que é isso aí, rapaz? Nada não, meu. Eu só tava... Amigo? Eu não sou seu amigo. Cala a boca, moleque! Cala a boca! Do mesmo produtor de Muita Calma Nessa Hora 1 e 2, A Onda da Vida. Uma história de amor e surfe. Breve nos cinemas. 35 reais pra cada um. Thiagão, paga aí minha parte, cara. Meu dinheiro tá lá na mala, vai ser foda de pegar, valeu? Seu filho barbado é gato, hein, moleque. Estou mano.